Hoje eu fiz um almocinho bem rápido, na verdade só fiz a carne, porque isso aqui já estava pronto, né? Tem que sair daqui a pouquinho, e aí não dava tempo de cozinhar, várias coisas, também não tinha nada aqui, então eu tenho que comprar. Mas eu fiz essa carninha na airfry, um pedacinho de queijo, na verdade, um pedaço de queijo, e saladinha, alface e couve-flor. Estou aqui na função, e aí eu passei numa casa de frutos naturais e comprei essa barrinha aqui, ó, de proteína, sem açúcar. Ai, não foi a melhor coisa, mas é que eu não estava vindo de comer isso, sabe? Só que aqui não vende, tipo, fruta, já pronta pra comer, essas coisas assim que eu gostaria de comer, porque não faz tanto frio. Então assim, uma fruta e uma saladinha de frutas seria a melhor opção, e eu estava com muita vontade de comer. Mas aqui não tem. Então eu vou comer essa barrinha, e é isso, gente. Estou aqui, ó, caminhando, vou lá pra fisioterapia agora, e depois pro dentista. Estava esperando por esse momento chegar em casa. Gente, eu estou tão cansada, já são seis e pouco. Ai, vou tomar um cafezinho, tá? Coloco canela no café, eu faço aqui, ó, na Dolce Gusto. Então é um café, cinco morangos e tâmaras. Eu acho que é tâmaras, né? E o que eu faço? Eu corto o morango, coloco um pouquinho de morango aqui e vou comendo com... E fica uma delícia, fica bem docinho, fica bem gostoso. Eu falei pra vocês que eu ia comer mais verduras, né? Então, jantinha, carne... Como é que é o nome disso aí? Abaixinha, ó. Tipo abobrinha. E aqui são vegetais assados. Eu faço no airfryer, coloco um pouquinho de azeite, de oliva, né? E tempero com sal e pimenta calabresa. Vocês viram nos últimos vídeos. Pra quem ainda não viu, vou deixar a playlist aqui. Bom, que eu não estava comendo a... Como é que fala? Que eu não estava comendo a ceia, né? Porque realmente eu não estava ficando com fome. Às vezes comia uma frutinha, sabe? Mas eu não estava comendo, não. Mas hoje eu não sei por que me deu uma fome. Então, de ceia, eu fiz um bolinho, ó. Ele ficou baixo porque eu fiz uma xícara grande, né? Que não é xícara, na verdade, pra tomar sopa. E o ovo era pequeno também, sabe? E aí, esse bolinho, eu tenho receita aqui dele. A minha nutri, ela passou a receita dela, mas eu faço a minha receita. Porque eu tenho uma receita já faz um tempo aqui. Vou deixar linkado aqui, inclusive já tem um monte de visualização, porque realmente fica bom o negócio. Na minha receita eu fiz com cacau, mas daí dá pra tirar o cacau. O que eu fiz? Eu tirei o cacau e coloquei três pedacinhos, assim, pequenininhos, né? De chocolate 70%, até. Não dá pra ver aqui. Então, eu tirei o cacau e fiz isso. E acrescentei a canela. Mas vai lá ver a receita e faz que fica uma delícia. De verdade, fica muito gostoso. Então, eu vou comer a metade desse bolinho agora. E a outra metade eu deixo pra amanhã de manhã, que eu vou precisar acordar cedo pra fazer fisioterapia. Então, daí eu já tenho meu café da manhã. Então, eu comi a metade. Hoje eu comi mais da metade. E tomar um chazinho. Esse chazinho, ele é energizante. Ai, ai. Ele tem canela, tem guaraná e tem outra coisa. Ele é bem gostosinho. Pra dar uma acordada. Porque, olha, tá difícil o negócio. Então. Assim, deixei queimar um pouquinho os legumes. Deixei, porque eu coloquei um pouco mais na e-fry. E dei uma queimadinha. Mas, vou comer assim. Aqui tem rúcula, carninha e legumes. Eu acho que eu esqueci de falar ontem. Só os mesmos legumes tem abóbora, cenoura e abobrinha. De lanchinho da tarde. Descasquei uma tangerina. Castanha. Castanha não, como é que é? É amêndoa, né? O nome disso. E um cafezinho que eu faço ali na Dolce Gusto, tá? Hoje eu não coloquei canela, eu esqueci. Vou tomar sem canela mesmo. Bom, pra quem chegou aqui de paraquedas. Eu faço acompanhamento com a nutricionista. Eu acho que eu falo em todos os vídeos, né? Mas hoje eu vou tentar saber em breve. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas opções que ela me deu. De lanchinho da tarde, de almoço, de janta, de ceia, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Porque às vezes eu me esqueço de falar, né? Porque vocês veem o que eu tô comendo. Mas também eu vou colocar algumas opções que ela me passou. Aqui na descrição do vídeo. Que daí eu acho que... Eu não tô rindo porque eu tô com castanha. Eu tô com medo de ter castanha. Muita castanha nos dentes. Mas enfim... Eu vou colocar algumas opções aqui. E outras opções vocês vão vendo no decorrer dos vídeos, tá? Também vou deixar a playlist dos vídeos antigos. Do primeiro mês do Diário da Dieta. Certo? Então vai lá ver todos os vídeos. Vai anotando todas as diquinhas. Porque é uma dieta muito fácil de fazer. É um plano alimentar muito fácil de fazer. Vale a pena. Tu vai emagrecendo assim. Não vai emagrecer uau super rápido. Mas vai emagrecer com saúde. Comendo o que tu quiser comer. Tá? E sem sofrimento. Que é a melhor coisa da vida, né? De segundo lanchinho. Eu vou comer umas torradinhas finas, ó. É bem gostosinha. E vou passar esse queijo. Ai, gente. Não sei falar. É tipo um queijozinho branco, natural. E essa aqui é a marca das torradas. Que também é muito gostosa. Elas são bem fininhas, ó. E é bem gostoso. Tô tomando água, tá? Não vou tomar café nem nada. Que não tô com vontade. E pra quem mora aqui. Eu comprei no Jumbo. No supermercado Jumbo, tá? Tanto essa torrada. Como esse queijo. Ó. Hoje de jantinha. Aqui tem rúcula. Eu piquei um pouquinho de queijo. Queijo normal. E também coloquei algumas carninhas. Alguns pedacinhos de carne. Ai, eu temperei a rúcula com... Um pouco de azeite de oliva. Sal e limão. E é isso. Minha jantinha. E olha só quem tá aqui, ó. Já querendo comer. É assim, né, Lola? Né? Ela não gosta de câmera. Por isso que ela não olha. Hoje eu acordei atrasada. Então eu não consegui tomar água com limão. Porque tem que esperar uma meia horinha, né? Pra depois comer alguma coisa. E eu tava com fome. Então não vai rolar. Ai, ai. Então eu fiz assim. Um cafezinho com canela. Isso aqui é canela. Tem que mexer ainda. E vou comer umas torradinhas com, ó. Essa na... Essa... Esse cremezinho, assim. Que é uma delícia. E cara, eu fui ler os ingredientes. Eu não li no mercado, né? Tem só três ingredientes. É muito natural. E é bem gostosinho. Então fica bem delícia com torrado. E é isso. Olha meu almoço de hoje. Que bonito. Arrozinho. Quatro colheres de arroz. Rúcula. Rúcula eu temperei com um pouquinho de azeite de oliva extra virgem. E... Limão. Tem até umas baguinhas de limão ali. E aqui é uma empanadinha de... Soja. E aí eu coloquei o molho de tomate caseiro pra dar um gostinho, né? Porque a soja em si não tem muito gosto. E é isso, gente. Olha isso, ó. Que coisa linda, né? Será que eu gosto de inventar moda? Fiz uma receita. Inventei, né? A receita. E... Ai, gente. Acho que não vai rolar. Ó. Não sei. Vou provar agora e vou falar pra vocês. Tem receita... Ai. Nem queria provar, né? Não é que ficou bom. Não tô acreditando, Lola. Ficou bom. Eu não estou acreditando que eu fiz um bolo de coco e ficou bom. Esse aqui por cima, ó. Tá vendo que tem um... Tipo, uma caldinha por cima. É... Nada mais é que um pouquinho de água. Bem pouquinho de água. E... E leite em pó. Daí mexo assim. Coloquei uma caldinha pra ficar tipo um bolo de coco molhadinho, sabe? Daí eu coloquei um pouquinho na geladeira, né? E eu vou deixar a receita pra vocês aqui embaixo. Se alguém fizer... Eu fiz meio que a olho, assim. Eu vou colocar mais ou menos o que eu usei, tá? Se alguém fizer, me conta depois o que tu achou. Então, tá. Hoje eu vou comer alguma coisa... Uma coisinha diferente. Deixa eu até mostrar mais de perto pra vocês. É tipo uma tortinha, ó. Como eu já tinha mostrado em alguns outros vídeos. É uma massa bem fininha. E embaixo também tem. E daí aqui é recheio de frango. Tem milho. Acho que tem um pouquinho de queijo cremoso também. Saladinha. Tá bem estranha essa rúcula. Né? Isso aqui tá. Não, não, não. Não, não, não se vê nas hojas. Bueno. Saladinha e também comprei uma Coca-Cola. Por quê? Porque eu tava com vontade. Acabei de fazer um vídeo e tirar uns prints, assim, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Do antes e do depois. Eu aconselho muito vocês a fazerem isso. Porque, às vezes, a gente não vê muita diferença na balança e fala, cara, eu não tô emagrecendo. Mas, eu pensei que não tinha tanta diferença até eu ver essas fotos. Caraca. Porque, assim, às vezes a gente pensa, ai, nossa, em um mês eu emagreci, sei lá, 4, 5 quilos. Ai, nossa. Tem gente que em um mês emagrece 10 quilos. Como assim eu não emagreci isso? Tudo tem o seu tempo. Dieta restritiva. Às vezes não dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. As pessoas voltam depois a comer tudo de novo. Eu sei porque eu já aconteceu isso comigo. Eu já fiz isso várias e várias vezes. Na maioria do tempo, tu tem que comer saudável. Tu tem que comer bem. Porque não é só o físico. É a tua saúde também. Só que tu não pode se privar. Não pode se... Nossa, eu não posso comer nada, sabe? Final de semana tu pode comer. De vez em quando, durante a semana, uma coisinha tu pode comer. Igual ontem eu tomei coca-cola. E eu não fiquei. Nossa, meu Deus do céu. E agora o que vai acontecer comigo? Vocês estão me vendo lá atrás. E agora o que vai acontecer? Não sei o que. Não, gente. Eu acho que assim, a partir do momento que tu pensa, que tu fica pensando, tu fica muito neurótica com isso, se pesando todos os dias, a tendência não dá certo, sabe? Então assim, eu não tô neurótica com a balança. Eu me peso sim, mas pra mostrar pra vocês, porque eu sei que muitos de vocês gostam de saber o peso, mas eu me peso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Fotos, eu vou tirar uma vez por mês, como eu fiz. Mês passado eu fiz um videozinho, hoje eu fiz um videozinho. Eu não vou mostrar os vídeos pra vocês ainda, então eu vou mostrar as fotos, tá? Os vídeos só quando realmente eu ver assim, ó. Caraca! Pra vocês verem a diferença, tá? Os vídeos ainda, deixa quieto. Mas agora eu vou mostrar as fotos pra vocês de um mês, de diferença, um pouquinho mais de um mês. E vocês vão ver que realmente teve diferença. Eu pensei, caraca, não vai ter diferença. Quando eu fui fazer o antes e o depois. Meu Deus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do Diário da Dieta. Já falei pra vocês, né? Sou até chata. Vão lá assistir desde o primeiro video, tá bom? Pega todas as dicas e começa a fazer esse plano alimentar, que é sem sofrimento. Muito barato, porque é a comida básica do dia a dia. E é uma coisa que você vai fazer pra vida inteira. Não vai ficar depois voltando e daí engordando, enfim. Tá bom? Me segue lá no Instagram, blog Camila Bueno. Tô com uma carinha de sono ainda porque é de manhã, gente. Bom, tchau e até o próximo video.